Música Olá, olá você meu telespectador Me encontra aqui no Shop Diamond Mall Bairro de Lourdes, Belo Horizonte Quando da inauguração da decoração de Natal E também quando da chegada Do Papai Noel Melhor do que eu falar é você conferir Música Música Bem, véspera de Natal Vou dizer véspera, né Mas é Natal É Natal hoje aqui no Diamond Mall E esse diamante hoje vai brilhar Muito mais A Juscelene que está aqui à frente da superintendência Desde 2020 Fazendo e acontecendo Mas hoje quem vai acontecer aqui vai ser Papai Noel A iluminação maravilhosa Eu queria que você situasse aqui Meu telespectador Primeiro o tema Temos um tema esse ano É um Natal fantástico Um Natal fantástico Nós preparamos uma noite fantástica Para todos os nossos clientes Uma árvore iluminada Que está aqui no centro do shopping Com um natal tradicional Bolas verdes e vermelhas E a ideia é abraçar os nossos clientes Essa árvore toda iluminada nesse centro Para jogar luz para todo mundo Preparamos uma orquestra Que deve iniciar daqui a pouco Na sequência teremos a banda Happy Feet tocando É jazz É jazz É, exatamente A banda Happy Feet E depois temos chegado Papai Noel Que vai descer de rapel Para alegrar todas as crianças O mall está todo preparado Lojas fantásticas Para poder atender os nossos clientes Várias novidades do nosso mix Várias opções de presentes Restaurantes novos Restaurantes novos A gente inaugurou recentemente Mário Gourmet Com restaurantes fantásticos De altíssimo nível Que vai atender tanto família Quanto o ambiente corporativo Ou você pode reunir com os amigos Para conhecer tudo isso aqui Está fantástico E você tem uma previsão hoje Quantas pessoas aqui Hoje deve ter umas 6 mil pessoas É muita gente E eu já estou vendo crianças chegando ali Mostra os clientes de costas ali Uma expectativa já Porque tem Papai Noel Ele é interativo Ele é interativo Criançada vai poder interagir com o Papai Noel Exatamente A gente está distribuindo balões Para todas as crianças Gouros de Papai Noel De Natal Para todas as crianças Pais também se quiseram utilizar Então o mall está todo de Papai Noel Nessa noite Voltando a esse mall Que como você falou Tem novidade Hoje aqui a gente tem aproximadamente Quantas lojas aqui? 175 lojas 175 lojas E uma qualificação que diferencia Super qualificada Super Super De loja, de produto De ambiente De atendimento Então assim A gente quer o melhor para o nosso cliente As lojas estão de altíssimo nível Bem O que você diria mais Assim como atrativo Eu sei o que é Vamos ver se eu vou dizer Tem uma participação aí Tem um prêmio aí Do consumo Como é que é essa história? A gente vai estar distribuindo brindes Vai fazer um comprou ganhou Aí o cliente vai poder levar A partir do dia 22 Dia 22 Aí o cliente vai levar Uma mochila térmica da Live Que tem duas opções de cores E concorrer A um veículo TAM Bio ID Isso a partir de um valor A cada 600 reais em compras Então repetindo Então ele vai ganhar A cada 600 reais em compras O cliente pode levar Uma mochila térmica da Live Tem duas opções de cores E é um por CPF E vai concorrer a um veículo BID Modelo TAM Isso aí vale para a criançada Vale para a mamãe Para a papai Toda a família Toda a família Eu acho bacana aqui Para terminar aqui E quando eu venho aqui no Daimon A gente vê aqui muitos colegiais Aqui no mall Temos muitos adolescentes De adolescente Aqui pós-aula Interagindo E como também Eu sou da segunda idade e meia Não terceira Viu? Tem que falar com a Gabriela A gente vê muito senhorzinho aqui também Porque eu que moro lá Para o lado do BH Shop Que não é concorrente É da Multiplan Mas aqui a gente vê também O senhorzinho Porque lá o pessoal é mais novo E aqui cabe mais com a minha geração Estou errado ou não? A vizinhança está aqui todos os dias Está todos os dias É uma sala, né? É uma sala Inclusive eu estava falando Da área gourmet Que a gente inaugurou A gente também revitalizou Toda a nossa praça de alimentação Então hoje assim Está linda Está moderna Está aconchegante Está um ambiente Para trazer família Para vir com os amigos Está uma praça fantástica Para quem diria Mostra a Gabriela ali Para mim O Daniel ali Para quem diria Para quem Para quem disse que ela Era tímida Não, não, não Não, imagina Você está no marketing aí? Estou, estou no marketing Está no marketing E aí O que você diria Dessa expectativa aí? Não, a expectativa é grande Grande Queremos fazer mais um Natal lindo esse ano Tenho certeza que todo mundo vai gostar E vai ficar satisfeito Estou sabendo aqui Que a filhota aqui já está Já veio para o Natal? Já Ano que vem já está aqui Ok gente Obrigado Chega aqui E melhor que a gente falar Você conferir a partir de agora As imagens aí do Filipão aí E do Robert Nosso editor E aí E aí Legenda Adriana Zanotto